Padre Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura da Bíblia. Hoje vamos começar um livro novo, Ruth, e vamos ler o capítulo 1 e 2, porque ontem nós lemos um capítulo a mais. Então hoje vamos fazer a leitura de Ruth, capítulo 1 e 2. Parte de leitura da Palavra do Eterno, Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moab, ele, sua mulher e seus dois filhos. Chamava-se este homem Elimelech, e sua mulher Noemi, e seus dois filhos, se chamavam Malon e Kilion, eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moab, ficaram ali. E morreu Elimelech, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas, uma destas, se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase dez anos. E morreram também os dois, Malon e Kilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, para voltar do país de Moab, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu de lugar onde estava, e com ela as duas noras, indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, Ide e voltai, cada uma para a sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós fizestes, com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê, que hacheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém levantou a voz e choraram, E disseram, Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu, Voltai, minhas filhas, Por que ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vós viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, Ide-vos, Porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse, Tenho esperança, Ainda que esta noite tivesse marido, E ainda que viesse a ter filhos, Esperá-lo eis, Até que viesse a ser grandes, Deter-vos eis por eles, Sem tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, Porque mais amargo me é a mim, Do que a vós mesmos, Porquanto a mão do Senhor, Se descarregou contra mim, Então levantaram a voz, E tornaram a chorar, E Orpha beijou a sua sogra, Porém Ruth se apegou a ela, Pelo que disse Noemi, Eis que tua concunhada, Voltou para o seu povo, E para os seus deuses, Volta também tu, Após a tua concunhada, Respondeu, Porém Ruth, Não me insistes, A que te abandone, E deixe de seguir-te, Porque aonde quer que tu fores, Irei eu, E onde quer que pousares, Ali pousarei eu, O teu povo será o meu povo, O teu Deus será o meu Deus, Onde quer que morreres, Morrerei eu, E ali serei sepultada, Assim me faça o Senhor, E o outro tanto, Se outra coisa, Que não seja a morte, Me separar de ti, Vendo Noemi, Que de todo estava resolvido, A ir com ela, Deixou de lhe falar nisso, Assim pois foram-se ambas, Até que chegaram a Belém, E sucedeu que, Ao entrarem em Belém, Toda a cidade, Se comoveu por causa delas, E as mulheres perguntaram, Perguntavam, É esta porventura Noemi? Ela, porém, Lhes respondeu, Não me chameis, Noemi, Chamai-me, Mara, Porque o Todo-Poderoso, Me encheu de amargura, Cheia parti, Porém vazia, O Senhor me fez se tornar, Porque, Pois, Me chamais Noemi, Visto que o Senhor, Testemunhou contra mim, E o Todo-Poderoso, Me afligiu, Assim Noemi voltou, E com ela, Rute, A Moabita, Sua Nora, Que veio do país de Moab, E chegaram a Belém, No princípio da cega, Da cevada, Capítulo 2, Ora, Tinha Noemi, Um parente de seu marido, Homem poderoso e rico, Da família de Elimelec, E ele se chamava Boaz, Rute, A Moabita disse a Noemi, Deixa-me ir ao campo, Apanhar espigas atrás daquele, A cujos olhos eu achar graça, E ela lhe respondeu, Vai, minha filha, Foi, pois, E chegando ao campo, Respigava após os cegadores, E caiu-lhe, Em sorte, Uma parte do campo de Boaz, Que era da família de Elimelec, E eis que Boaz, Veio de Belém, E disse aos cegadores, O Senhor seja convosco, E responderam eles, O Senhor te abençoe, Depois perguntou Boaz ao moço, Que estava posto sobre os cegadores, De quem é essa moça? Respondeu-lhe o moço, Esta é a moça Moabita, Que voltou com Noemi, Do país de Moab, Disse-me ela, Deixa-me colher, E a juntar espigas, Por entre os molhos, Após os cegadores, Assim ela veio, E está aqui, Desde pela manhã, Até agora, Sem descansar, Nem sequer um pouco, Então disse Boaz, A Ruth, Escuta, Filha minha, Não vá escolher em outro campo, Nem tampouco passes daqui, Mas ajunta-te, As minhas moças, Os teus olhos estarão atentos, No campo que cegarem, Irás após elas, Não dei eu ordem aos moços, Que não te molestem, Quando tiveres sede, Vai aos vasos e bebe, Do que os moços, Tiverem tirado, Então ela, Inclinando-se, E prostrando-se, Com o rosto em terra, Perguntou-lhe, Por que eu achei graça, Aos teus olhos, Para que me faças, Caso de mim, Sendo eu estrangeira, Ao que lhe respondeu Boaz, Bem, Se me contou tudo o que tens feito, Para com a tua sogra, Depois da morte de teu marido, Como deixaste a teu pai, E tua mãe, E a terra onde nasceste, E vieste para um povo, Que dantes não conhecias, O Senhor recompensa, O que fizeste, E te seja concedido, Pleno ganardão, Da parte do Senhor, Deus de Israel, Sob cujas asas, Te viestes a brigar, E disse ela, Achei eu graça, Aos teus olhos, Senhor meu, Pois me consolaste, E falaste bondosamente, A tua serva, Não sendo eu, Nem mesmo, Como uma, Das tuas criadas, Também é hora de comer, Disse-lhe Boaz, Acheiga-te, E come do pão, E molha o teu bocado, No vinagre, E sentando-se, Ela, Ao lado dos cegadores, Ele lhe ofereceu, Grão tostado, E ela comeu, E ficou satisfeita, E ainda lhe sobejou, Quando ela se levantou, Para respigar, Boaz deu ódio aos seus monstros, Dizendo, Até entre os molhos, Deixai a respirar, E não a censureis, Também tirai dos molhos, Algumas espigas, E deixais ficar, Para que ela, As colhe, E não a reprendais, Assim ela respigou, Naquele campo, Até a tarde, E debolhou, Que havia apanhado, E foi quase, Uma efra, De cevada, Então carregando, Com a cevada, Veio a cidade, E viu sua sogra, Que ela tinha, Que ela havia apanhado, Também Ruth tirou, E deu-lhe, O que lhe sobejava, Depois de fartar-se, Ao que lhe perguntou, Sua sogra, Onde respigaste hoje, E onde trabalhaste? Bendito seja, Aquele que fez caso de ti, E ela relatou, A sua sogra, Com quem tinha, Trabalhado, E disse, O nome do homem, Com quem hoje trabalhei, É Boaz, E disse, Noemi, A sua nora, Bendito seja, Ele, Do Senhor, Que não tem deixado, De misturar, A sua beneficência, Nem para com os vivos, Nem para com os mortos, Disse-lhe mais, Noemi, Esse é o homem, Esse homem aparente, Do nosso, Um dos nossos remidores, Respondeu, Ruti, A moabita, Ele me disse ainda, Seguirás de perto, Os meus moços, Até que tenha acabado, Toda, A minha cega, Então disse, Noemi, A sua nora, Ruti, Bom é, Filha, Minha, Que saia com as suas moças, E que não, Te encontre, Em outro campo, Assim, Se juntou, Com as moças, De Boaz, Para respigar, Até o fim, Da cega, Da cevada, E do trigo, E morava, Com sua, Sogra, Mais uma leitura, Concluída, Deus te abençoe, Deixe seu like, Seu comentário, Se não for inscrito no canal, Se inscreva, E venha fazer parte, Da nossa família, Tchau,